Eu vou te mostrar o vilão que está acabando com a bateria do seu celular Você nem imaginava que era ele Pega o seu celular e acesse esse aplicativo Isso mesmo, é o WhatsApp Clica nos três pontinhos, vem em configurações Agora você vem em armazenamento e dados Gerenciar armazenamento E aqui então você vai ver quanto cada conversa está consumindo Para apagar, selecione uma conversa Clica em selecionar tudo e apague todas as mídias Isso vai fazer uma limpeza tremenda aí no seu celular Vai liberar muita memória e você vai me agradecer depois Se gostou do vídeo já sabe, me segue mais dicas como essa